Oi, gente, bom dia. Tô aqui com o lacinho na cabeça, né? Imitando a dona Patilda, né? Que não pode falar o nome dela mais, mas pode falar a dona Patilda. Pessoal aí do canal dela tá reclamando, gente, que ela só tá postando vídeos de compra. Até as Patildas tá reclamando aí que ela não tá tendo outro conteúdo, que é só compra de supermercado, que é só compra de supermercado. Uma compra de supermercado atrás da outra, é só os vídeos que ela tá fazendo e o pessoal tá também falando que eu acabo precisando de lavar, gente. Então, coloquei aqui uma faixazinha igual a Patilda coloca. E falamos que ela tá engordando com aquele vestido dela, deixou ela igual a dona Rubita, que também não pode falar o nome, mas pode falar a dona Rubita. A gente deixou ela gorda, dona Patilda igual a dona Rubita. E pedi aí pra dona Patilda também mudar de conteúdo, porque dona Rubita só faz de empada. E dona Patilda só faz de supermercado. Pedi pra que ela mudasse o conteúdo dela aí do canal. Até as Patilda já tá enjoada de compra de supermercado, né? Então, eu vi lá nos comentários que pediu pra ela mudar de conteúdo. E outra coisa, reclamaram também que ela só dá coraçãozinho, assim, ó, gente, ó. Pra quem ela gosta dos comentários. Pra quem ela não gosta dos comentários, ela não dá coraçãozinho, gente. Então, tá aí. O pessoal também estão revoltados aí com dona Patilda, dona Rubita, né? Que a gente não pode falar os nomes, porque dizem que são patenteados. Então, a gente não fala. Minha máquina tá ligada. Então, o pessoal aí já começou a reclamar dos conteúdos de dona Patilda e de dona Rubita. Então, vamos ver se vocês mudam aí, dona Patilda e dona Rubita. Os conteúdos seus aí, porque vocês não querem que a gente fale de vocês, então, só tem a decair mesmo, né? Não podemos fazer nada. Mas, com certeza, ficar fazendo o cumprinho de supermercado, nós não vamos, porque nós temos outros conteúdos, né? Amigas aí das polêmicas. Então, as duas vão ter que mudar os conteúdos aí. Um é parar de fazer a empada, dona Rubita, e dona Patilda parar de ficar fazendo compra de supermercado. E ir pra academia mesmo, porque o seu boy aí é fitness, entendeu? Então, vamos ficar fitness também, dona Patilda. Então, tá, gente, ó. Um beijo, bom dia. Vou trabalhar daqui a pouco. Tô dando café pras crianças e fazendo esse pequeno vídeo. Vou ali me cuidar, lavar os cabelos. E trabalhar, né? Que hoje é dia de trabalho. Ontem foi dia de ir em banco, resolver alguns assuntos. Consegui resolver, graças a Deus. Hoje é dia de trabalhar pra ganhar mais cash, mais dinheiro, né? Que isso que é importante, né? A gente trabalhar e ter o próprio dinheiro da gente. Porque chega uma hora o youtuber acabar, né? Quem só ganha dinheiro aí do youtuber vai ter que trabalhar. Então, eu já trabalho antes pra não ter esse problema de ficar aí na galha do pau, como diz minha mãe, se um dia a fonte secar. Um beijo, bom dia. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. Uma boa segunda pra vocês. Que segunda-feira, Rose? Hoje é quarta-feira. Uma boa quarta-feira pra vocês. Que Deus esteja no coração de todos nós. Porque ele está no meu coração. Ó, o meu coraçãozinho tá aqui. E está nos seus também. Fui, tchau. Tchau.